2016 foi um ano aquecido para o mercado cinematográfico. Os brasileiros estão cada vez mais adeptos das telinhas, como é o caso deste espectador. Pelo menos duas vezes por semana, ele conta que dá uma esticadinha até o cinema para se distrair. A melhor coisa do cinema é que você tem aquela sensação de uma tela grande. E quem deu um empurrãozinho nas bilheterias foram os filmes produzidos aqui no Brasil. Dos 184 milhões de ingressos vendidos no ano passado, 30 milhões foram de filmes nacionais. Um recorde desde 1984. Nós temos uma atividade audiovisual que tem se mantido aquecida ao longo dos últimos anos. Tem um crescimento médio de 8% de todo o mercado audiovisual. Isso se deve a políticas públicas que têm dado sustentação a toda essa expansão da atividade audiovisual brasileira. E se deve ao empreendedorismo, ao talento dos nossos realizadores. E teve filme para todos os gostos, infantis, comédias, dramas e até histórias bíblicas entre os sucessos de bilheteria nacional em 2016. Exclusivo para o cinema. Sinal de que mesmo em tempos de crise, o brasileiro não dispensa um cineminha. O Brasil tem uma relação muito intensa com o audiovisual, uma relação afetiva forte com o conteúdo audiovisual brasileiro. E na sala de cinema, o Brasil também tem tido filmes de muito sucesso. 143 filmes nacionais foram lançados no ano passado. A maioria deles são de ficção. 97 obras. 45 são documentários, além de uma animação. E tem recorde também para os longas nacionais dirigidos pelo público feminino. 29 obras exclusivamente de mulheres foram lançadas. Mais de 20% do total de filmes brasileiros. Outro destaque vai para o aumento do número de cinemas no Brasil. Hoje são 3.168 salas em funcionamento. É o parque exibidor mais moderno da história do Brasil. Todo ele digitalizado, todo ele com som de altíssima qualidade. É o parque exibidor mais moderno da história do Brasil.